Ah, finalmente, depois de tanto tempo dentro daquele avião, eu cheguei, terra firme, graças a Deus, ok, essa viagem de 15 anos promete, vamos lá, ai meu Deus, vamos lá, ok, vamos lá, multi, tu consegue, deve ser aqui, ok, meu Deus, que grande, caraca, olha o tamanho desse aeroporto, meu Deus, calma, desce com calma, meu Deus, pra não tropeçar, caramba, quanta coisa, quanta gente, oi, 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 tudo bem, e aí, ai, verdade, aqui não fala português, calma, calma, ok, acho que eles nem ouviram mesmo, então, deve ser por aqui, vamos lá, vamos vir por aqui, por aqui, ok, vamos indo aqui, assim, aqui, assim, por aqui, ok, certinho, ai, desculpa, desculpa, ai, verdade, aqui não fala português, calma, vamos por aqui, tudo bem, ele nem ouviu mesmo, ok, vamos por aqui, por aqui, meu Deus, agora que eu vi, olha o tamanho dessa coisa, cara, algum dia eu prometo que eu ainda vou conseguir voar ainda, algum desses, é, se o medo deixar, né, provavelmente, é, eu consigo, algum dia eu ainda vou conseguir, vamos lá, ok, onde é que fica o negócio de bagagem, hum, por ali, talvez, é, por aqui, vamos voltar, então, porque eu acho que eu fui pelo corredor, o corredor é errado, tudo bem, vamos lá, vai, isso, por aqui mesmo, deve ser em algum lugar aqui, hum, deixa eu ver se esse cara tá, opa, opa, aqui tem um, tem uma pessoa, vou tentar perguntar pra ele, é, ô moço, ai, não, 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 calma, é inglês, é inglês, calma, hum, 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 hello, it's me, hum, é a única coisa que eu sei falar, por causa daquela música da Adele, calma, hum, hello, it's me, hum, é, hum, é, hum, é, ou, onde é o negócio de pegar as malas, é, senhor, onde é o negócio de pegar as malas, responde aí, pelo amor de Deus, ai, cara, ele não sei falar inglês, como é que eu vou fazer pra sobreviver nesse lugar, eu acho que eu vou ter que voltar pra casa, Sorry, sorry Ai meu Deus, deixa eu ir embora daqui Que vergonha Ok, é por aqui Vamos lá, vamos ver aqui Ei, 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 pode me dizer Qual hora é? Eu estou lento para a minha flight Não, é I don't, can't I know Speak English Ele está perguntando Mas eu não sei falar inglês Ah, bye, bye Ai meu Deus, corre, corre, corre Ai caramba, que vergonha Meu Deus, que que Ei rapariga, tu és brasileira? Que sotaque esquisito é esse? Que sotaque estranho Eu nunca tinha visto isso antes É que eu sou de Portugal, mas também estou viajando Eu sou brasileira, sim Tu queres que eu te ajude ou não? Onde é que fica aquele negócio de pegar bagagem? É depois daquela cancela ali, estás a ver? Ah, aquela ali? Aquela ali, né? Ok, tá bom Obrigada, viu? Tchau De nada, tchau Bom, ok Ele disse que é por aqui Então realmente deve ser, né? Eu acho que deve ser em algum lugar por aqui Ok Olha, o que que tá escrito nela? Tá escrito embaixo aqui Equipage O que que é equipage? Não tenho nem ideia, deve ser espanhol Deixa eu ver aqui o que diz em inglês Bagage claim Olha, pera, pera Aqui tá escrito bagage Então deve ser alguma coisa relacionada com bagagem, né? Deve ser Vamos pra lá logo de uma vez Que nem a flecha que fala Vai Vamos lá, multi Tu consegue, tu consegue Vai Ok, ok Deixa eu vir aqui Deve ser por aqui a saída em algum lugar Agora que eu já peguei minha bagagem Eu tô pronta Aqui tá minha mala Minha mochila tá comigo Mas Como é que eu vou fazer pra pegar um táxi aqui? Ah, meu Deus Imagina Se eu não sei nem falar com as pessoas direito Como é que eu vou pedir um táxi pro hotel? Ai, meu Deus Ferrou Mas bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês curtiram Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo, beleza? Que deu bastante trabalho pra fazer o vídeo Então, pessoal Espero que vocês tenham curtido mesmo mais uma vez, né? Eu queria agradecer o Chentrick E o Sorocum aí Que me mandaram os áudios, né? O português de Portugal E também o inglês, tá? Então, pessoal Eu queria criar uma série aí de Machinimas Bem rapidinhos Como vocês viram que foi esse Que, tipo, diz coisas cotidianas assim Que acontecem na vida de todo mundo Eu acho que seria bem interessante Então, se vocês quiserem, cara Deixem seu like nesse vídeo pra eu saber Deu bastante trabalho pra produzir ele Então, por favor Deixem seu like, beleza? E é nóis, galera Se vocês quiserem que vocês viram o vídeo até aqui Comentem a palavra Eu quero A frase, no caso, né? Eu quero, beleza? E aí eu quero ver nos comentários Quantos eu quero vão ter lá, beleza? Então é isso, pessoal Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo Snapchat, Instagram e Twitter E é isso, pessoal Um grande abraço Até a próxima aí Tchau